atrás colocando três zagueiros e a demora do São Paulo para reagir a essa nova formação e inesperada formação foi uma coisa que me chamou atenção também, reagir que eu digo em substituição mesmo, vamos explorar o que o Corinthians está oferecendo porque precisava arriscar, então é um placar até óbvio pela superioridade de 11 contra 9, essa é a expulsão do Fagner que já tinha amarelo e fez esse pênalti no finalzinho, mas eu acho que o São Paulo tem muito a repensar e a refletir sobre o que como proceder nos jogos daqui para frente para o Corinthians, claro que é horrível, o resultado continua na zona do rebaixamento e as expulsões justas, assim, não tem muito o que falar. É, até com um a mais, o São Paulo viu um jogo equilibrado, né, onde poderia trabalhar um pouco melhor a superioridade, agora as duas expulsões achei justas também, achei que foram justas, duas bobeiras... Teremos, aliás, para o senhor Oliveira com a gente daqui a pouquinho para analisar. Duas bobeiras aí do Fagner, né, e do André Ramalho, acho que o Fagner perdeu o tempo da jogada e acabou fazendo pênalti, né, e aí ali tirou um pouco de toda a força que o Corinthians tinha, o jogo se encaminhava muito disputado no meio campo, não era um jogo de muita qualidade no primeiro tempo no 11 contra 11, acho que o São Paulo não soube lidar com o meio campo de um Corinthians que tinha mais gente por ali, com aquele losão que o Corinthians tinha, a saída de jogo, isso estou falando da partida do 11 contra 11, né, mas a saída de jogo do São Paulo era uma saída de três, né, com o Luiz Gustavo saindo de volante para alinhar com os zagueiros e aí os laterais do São Paulo saíam, mas o meio campo em si era mais povoado com essa saída do Luiz Gustavo para alinhar com os zagueiros, o meio campo mais povoado era do Corinthians, então essa criação, essa saída de bola do São Paulo, ela quase sempre resultava num erro de passe e aí o Corinthians tinha posse da bola de novo, só que faltou o Corinthians naquele 11 contra 11, e acho que o Garro não fez a melhor das suas partidas, poderia ter colocado a bola no chão e ter aproveitado o espaço que o São Paulo acabava deixando nesse erro na saída de bola, não aproveitou e veio a expulsão do Fagner, aí o jogo se descaracterizou e ficou bem mais aberto na segunda etapa, mas ainda com muita chance para o Corinthians fazer o seu gol. Agora é uma rodada que deixa dois times de grande tradição enfiados ainda na zona do rebaixamento, né? O Corinthians tem duas competições eliminatórias ainda para disputar, né? Duas Copas, está nas fases agudas de Sul-Americana e Copa do Brasil, parou ali nos 28 pontos e o Fluminense nos 27, o Fluminense tem um jogo a menos, né? Isso, em relação ao Corinthians, sim. O Atlético Goianiense subiu um pouquinho, essa vitória não dá, não dá ainda assim um grande respiro, mas enfim, o Atlético tem que vencer o que aparecer pela frente, tem que fazer uma campanha de campeão agora para tentar sair dali, né? E o Cuiabá também com 23 pontos. Vitória e Atlético Paranaense ainda jogam nessa rodada, são os dois imediatamente acima, né? Mas tem duas pedreiras, né? Vitória contra o Internacional e o Atlético Paranaense contra o Flamengo, jogos complicados ali, né? Contra os reservas do Flamengo, né? No Maracanã. É, mas é um jogo complicado, né? Embora... As reservas do Flamengo incluem o Gabigol, o Gerson parece que vai jogar também, né? É. É o jogo que vem, aliás, na sequência aqui, a gente vai entregar para o aquecimento Sport TV desse jogo. Time reserva temperado. É, time reserva com molhinho ali, né? Dois times que vão entrar meio, meio assim... Abatidos, né? Abatidos pelas eliminações recentes, né? Eu acho que essa segunda página do campeonato, o que eu adotei para tentar imaginar a reta final é olhar para essa segunda página da tabela da classificação e ver o que eles precisam para chegar naqueles famosos 45 pontos, né? Por exemplo, tivemos Bragantino e Juventude, Juventude e Bragantino empatando hoje, cada um ganhou um ponto só, chegando a 33. Então, eles precisariam aí de quatro vitórias para chegar a 45 nos jogos que faltam. E são times que, assim, já demonstraram ter repertório para isso, né? O Juventude faz um ótimo campeonato. O Bragantino, para mim, é uma das grandes decepções do campeonato em relação ao que fez na temporada passada. Mas todos esses times a gente vê com algum potencial para somar pontos, né? Não tem ninguém, com exceção de Cuiabá e Atlético, que dificilmente fazem isso, que a gente olha e fala assim... Pô, esse time está morto no campeonato, esse time está num declínio muito grande. É muito equilíbrio, é um ganha ponto, perde ponto daqui e dali, muito grande. Mas o Fluminense estava abatido hoje na partida. É, deu para notar, acho. Eu percebi isso, não conseguiu dominar o jogo em nenhum momento, passou bastante sufoco. É claro que, no primeiro tempo, até conseguiu encaixar alguns ataques, mas já tinha tomado um gol no primeiro tempo, que depois foi anulado por impedimento. O Fluminense mostrava mais força antes dessa eliminação acontecer na Libertadores. Tinha mostrado, pelo menos para mim, que tinha encaixado uma sustentação aí para conseguir sair desse E4. Parecia que ia sair ao natural. Olha, depois dessa partida contra o Atlético-Oenense, um jogo importante contra alguém que está... Contra um Lanterna, que está muito frágil. O Fluminense não conseguiu dominar as ações do jogo. Eu esperava mais. Ações interessantes, porque, por exemplo, a gente está vendo o Corinthians vivo, muito vivo, em duas competições, está na semifinal, só que tem que lidar com o campeonato brasileiro. Aí você tem um dilema, né? Poxa, mas eu vou concentrar nessas duas competições enquanto eu estou para cair no brasileiro? Estou lutando para não cair? Mas como é que eu não vou me dedicar a duas competições em que eu estou na semifinal? Que elas podem me dar um título, uma classificação para Libertadores, enfim. E no caso do Fluminense, você pode pensar assim, bom, o Fluminense foi eliminado, então agora só tem o brasileiro para cuidar e no brasileiro tem que cuidar de não cair. Só que vem esse abatimento que a Jéssica está dizendo. É tudo que a gente não vê no Corinthians. A Copa, por um lado, ela te motiva enquanto você está... Ela te desgasta, mas te motiva. Quando você sai, você, bom, agora eu tenho tempo, mas tempo para quê? Para cuidar de não cair? É diferente do que acontece, por exemplo, do Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras sai das duas copas e fala assim, bom, então agora eu só tenho o brasileiro. Mas o brasileiro para quê? Para ganhar, para tentar alcançar o Botafogo e levantar uma taça. Então vamos, né? Você sacode a poeira, parece que é mais automático isso. A gente não pode desumanizar o futebol, né, Jéssica? Achar que isso não abate o jogador, que não tem um impacto psicológico. Impacta sim, Barreto. Eu acho que assim, o Palmeiras é um time mais maduro emocionalmente, né? É um trabalho muito consolidado, de muito tempo. Isso tem um impacto muito grande. Acho que quando os jogadores se fecham no vestiário com o treinador, tem já uma conexão muito bem estabelecida, né? Agora, o Corinthians, as Copas fizeram bem para o Corinthians, por incrível que pareça, poderia atrapalhar. Mas ir vencendo nas Copas fez recuperar, o Corinthians recuperar uma confiança que tinha perdido no Campeonato Brasileiro. Mas o desgaste está sempre ali, né? E é difícil, né? Embora tenha priorizado no geral. Um fator que a gente não pode desconsiderar. Olhar a balança e tentar medir para qual lado ela está pesando mais, se a motivação está ajudando ou se o desgaste está prejudicando. Porque hoje a gente... Uma hora um passa na frente do outro. Exatamente. O Corinthians hoje foi um time que perdeu um jogador, depois tomou o gol, aí perdeu o segundo gol. O jogador tomou o segundo gol e continuou indo para cima, e continuou pressionando. E talvez o gesto do treinador de não falar, eu vou manter os atacantes, vou manter os meio-campistas e não vou colocar um quarto homem de defesa, isso tem encorajado ainda mais os jogadores. Porque da mesma forma que quando uma comissão opta por picotar e tirar o ritmo do jogo o tempo inteiro, essa mentalidade se espalha, é o contrário também. Eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo, mas fez um jogo corajoso, inegavelmente corajoso. E não foi um jogo assim, onde o São Paulo, pela qualidade que tem, conseguiu controlar o Corinthians? Nem quando tinha os dois jogadores a mais? Não, não. Vamos trazer então quem acompanhou esse jogo de perto para falar com a gente, né? O Luiz Carlos Júnior, o Dodô e o Sérgio Xavier Filho. O Serginho e o Dodô estavam nessa mesma batida de vocês, né? Criticando o São Paulo por não ter conseguido administrar bem um resultado com dois gols e dois homens a mais em campo. E o Luiz Carlos Júnior conseguiu, como eu disse aqui na abertura,